Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, vamos aí para parte 3 da montagem do PC do faraó, depois que ficou da limpeza aí no gabinete ele ficou assim seco né a gente teve certeza que secou, bati um secador para ele secar, essas são as peças aí que estão já limpas, pode ver aí a fonte já tudo limpinho e agora vem aquela parte que a gente gosta a parte da montagem, essa cara aí é a minha, então vamos lá aí, ali tá sem o espelho, acabei esquecendo de pegar o espelho, mas depois eu resolvo isso daí, coisa simples, então eu fui numa lojinha que como tava sem alguns parafusos, fui na lojinha, peguei uns parafusos lá com o cara lá, tive que ir catando parafuso por parafuso aí, para deixar todos os parafusos da placa mãe fixo, o porquê? Para ela não ficar correndo risco de ficar sambando dentro do gabinete e também acabar estragando a placa de vídeo, a própria placa mãe ou outras peças poder acabar queimando a mesma, então a montagem é uma parte que assim eu gosto para caramba, tipo sempre gostei de fazer essa parte de manutenção, não sou muito chegar em fazer software, software não curto muito, faça a instalação do Windows daquele jeito certo, ou do Linux no caso também sei fazer, mas é aquele de negócio né, aí parece que ali o suportezinho tá meio esparado né, eu tive que trocar aí acertando os parafusos qual que vai colar aonde de maneira correta né, sem ter problema depois para tirar, como eu falei essa parte aí é a parte que eu curto para caramba e assim a ideia para esse PC é deixar ele melhor possível, então vamos lá e continuando aqui né, a limpeza aí do PC, como eu tinha comentado nos outros vídeos, esse PC eu conheço ele já da época das antigas, aí a plaquinha de vídeo já indo para o lugar dela, é incrível né, o tamanho dessa placa para o tamanho das placas novas, que quase pega o gabinete inteiro e assim ela não precisa de alimentação via outro cabo, então ela consome um pouco menos, digamos assim, de energia, mas né, depende totalmente da placa-mãe, é um pouco meio complicado, mas é bom né, porque aí pelo menos não sobrecarrega também a fonte e aí coloquei a plaquinha de vídeo no lugar, bem simples, agora vem a fonte aí, fonte é mais do que suficiente para estar sustentando esse computador por inteiro, ele não é um computador que vai consumir muita energia, ele também não vai ter muita utilização para coisas muito pesadas né, a não ser o fato de fazer alguns render de vídeo de vez em quando e pegar alguns joguinhos mais leves né, para estar fazendo aí, por exemplo, eu quero continuar trazendo Ragnarok aqui para o canal e alguns outros vídeos do tipo né, que eu gosto mais assim de jogar, como vocês sabem eu não sou muito bom em jogos né, então vamos lá, e aí colocando aí a fonte no lugar, parafusando ela certinho para não ter problema também dela cair ou acabar se danificando, eu queria entender o porquê que tem aquele espaço para fã embaixo ali, eu acho que não seria muito legal colocar uma fã virada para baixo ali para tirar o ar né, quem sabe mais para frente a gente colocou uma fã ali para também ajudar o auxílio da, tirar o ar quente do computador, apesar que assim, acredito que o que já tem já é o suficiente para ficar aí, para esse computador, não sei que eu vou aumentar as placas aí, eu tenho que colocar mais uma fã aí, o HDzão eu achei esse HD um pouco grande, eu não sei se é porque eu estou acostumado com o HD de notebook é um pouco menor, eu não lembro dos últimos HD que eu tenho mexido terem sido desse tamanho, eu achei esse daí bem grandão, mas o importante é funcionando e já era, com paciência, não é uma coisa que eu vou mexer toda hora, então não tenho nem porque ficar me preocupando esteticamente isso daí, e como vocês podem ver eu estava tentando acertar os furinhos ali, porque ele não tem parafuso, ele é de presilha tá, ao contrário de muitos dos gabinetes antigos, esse aí já tinha as presilhinhas para estar travando, aí fazendo o teste para saber se estava, a sequência das fãs aí né, para saber qual que joga ar, qual que puxa o ar, como vocês podem ver eu coloquei uma fã para tirar o ar de dentro, uma para colocar o ar para dentro e outras duas em cima também para jogar ar para dentro, então quem sabe ir mais para frente, e a primeira ligada do PC, ele já startou, subiu o sistema na hora, então simplificando, todo procedimento que eu fiz estava correto né, então tive tanta dor de cabeça, e aí já depois foi instalando o Windows 10 né, no sistema, tanto no HD e depois eu chego o SSD, depois que eu terminei de montar chegou o SSD, instalei no SSD e aí como? bom, agora o bichão tá funcional já, tudo certinho, tudo bem rápido para desligar em torno de, em vista do notebook, estava demorando quase dois minutos, ele tá demorando um minuto e quatro segundos para ligar e desligar, então se você gostou não esquece de escrever e falou!